Lá vem o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu peguei a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você